Se a gente desnegara os direitos humanos, o mesmo discurso, a mesma atitude, já não é a mesma. Porque se hoje instituíram providoria, não sei o que, uma coisa é o cumprimento dos direitos humanos, outra coisa é dizer que aceitam hoje o papel dos direitos humanos na sociedade. Dizer que é o presidente... Não, não. Nós aqui, o problema é do cumprimento das leis, mas, portanto, que afetam os direitos fundamentais que sejam consagrados na Constituição. Agora, dizer que a presidente da República, a Assembleia, não reconhece os defensores, não. Eu acho que está errado eu relacionar um discurso de ontem com uma atitude positiva de hoje, uma vez que o que nós queremos é pressionar as estruturas no sentido que essas estruturas sejam efetivas no verdadeiro sentido dos direitos humanos.